A McLaren foi mais uma equipe a revelar seu carro para 2020. O MCL 35 chegou em um lançamento sem o glamour da Ferrari, mas bastante eficiente e que, num todo, cumpriu bem seu papel. Foi uma cerimônia no centro de tecnologia da equipe em Woking, com pouca enrolação e espaço para os membros do time darem suas rápidas impressões sobre o que vem por aí. E vamos lá, se depender da plástica, o futuro da McLaren é bastante promissor. O carro é bem lindo, já se credencia fortemente a ser o mais belo da temporada. O laranja e o azul seguem lá, mas agora com mais azul e, principalmente, uma pintura fosca, meio estilo Red Bull. Outra coisa que lembra a equipe austríaca é a nova solução da McLaren para o bico, que é muito mais fino que os bicos dos carros anteriores. Se vai ser eficiente ou não, só veremos na pista, mas ornou bem com o design arrojado do carro. De aerodinâmica, por mais que existam outros pequenos detalhes nas laterais, na entrada de ar, o MCL 35 é muito parecido com o MCL 34. Depois de tanta ruptura, a McLaren sabe que é hora de apostar em continuidade e, por isso, fez um carro que é evolução do anterior, mas sem arriscar muito. A continuidade aparece também na formação do time, a excelente, jovem e divertida dupla formada por Carlos Sainz Jr e Lando Norris segue lá, bem como o comandante Zac Brown e André Seidel, fator determinante na mudança de mentalidade do time para reagir em 2019. Buscando um novo passo na reação e, quem sabe, empavimentar o caminho para um 2021 glorioso, já beliscando um pódio ou outro, a McLaren surge com um dos carros mais interessantes do de novo ano. . 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